Olá queridos e queridas, a paz do sonho com Jesus, tudo bem com vocês? Como é que tem andado? Como é que estão as coisas por aí? Tá tudo certinho? Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre um outro sonho que eu tive, né? Que eu já tô devendo pra contar pra vocês sobre esse sonho E vamos lá, deixa eu contar pra vocês sem enrolar. O sonho foi muito curto, tá? Eu sonhei que eu estava indo pro meu trabalho, eu trabalho numa cidade aqui perto, né? Eu estava indo pro meu trabalho e foi muito dificultoso pra chegar no meu trabalho, né? Eu tive que passar por alguns lugares e tal que eu não costumo passar normalmente, mas enfim, eu consegui chegar, eu peguei um ônibus e eu fui pro meu trabalho. E no local que eu costumo descer, né? Saltar do ônibus, eu saltei do ônibus e nesse ponto do ônibus tinha um local, tá? Como uma, como que eu posso dizer? Uma mesa com vários remédios em cima dessa mesa. Do lado da mesa tinha um carro daqueles que abre a traseira assim as duas portas como se fossem uma ambulância, tipo isso. Maletas ali dentro e pessoas como se fossem médicos e enfermeiros de branco, vestidos de branco. Ali, tá? Branco e verdinho, aquele verdinho clarinho. Eu desci do ônibus e essa pessoa olha pra mim, um homem olha pra mim e falou bem assim, me dá a sua identidade. E eu olhei na mesa onde tinha os remédios, várias caixas de remédios e eu vi ali em cima várias identidades, minhas, tá? Várias, como se eu tivesse mais de dez identidades. E nessas identidades tinham fotos, fotos de momentos da minha vida, tá? Então tinha fotos de eu com meu marido, eu com meus filhos, eu no trabalho, eu na igreja, eu na rua, eu... Sabe, cada identidade tinha uma foto de algum momento da minha vida, né? Mas a minha identidade, essa que a gente tem normalmente, tava na minha bolsa. E ele chegava pra mim e falava assim, gente, eu vou ter que ocultar alguns termos aqui, porque senão eles não vão... esse vídeo vai ser cortado ao alcance, infelizmente, tá? Mas vocês vão entender. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha só, você tem que tomar isso, tá? Você precisa tomar esse remedinho. E eu falei assim, não, mas eu não vou, eu não quero. E ele falou assim, não, você tem que tomar. Entendeu? Não é uma opção, você tem que tomar. E eu vou fazer isso agora aqui, nesse momento, a gente tá esperando as pessoas descerem dos ônibus e aqui mesmo a gente já está dando o remedinho pra vocês, né? Que eu não vou dizer o nome, tá? E aí eu falei assim, não, mas eu não vou. Você não pode fazer isso. Eu sou professora, eu conheço a lei, eu conheço os meus direitos e você não vai me dar isso. Eu não vou tomar isso. E aí eu peguei a minha identidade, todas as identidades, né, da mesa e a minha identidade mesmo e coloquei na bolsa. Aí ele falou assim, ah é? Você é professora? Você conhece os seus direitos mesmo? Eu falei, conheço. E aliás, eu sei que você não pode me obrigar a tomar esse remedinho. E aí ele foi, se afastou de mim. E o sonho acabou, né? Então, queridos e queridas, deixa eu dizer pra vocês o que eu entendi desse sonho, né? Bem característico. Eu entendi que, possivelmente, nos próximos meses, ou nesse ano, ou no próximo ano, eu não sei, vai começar a haver um cerceamento, né? Uma, uma, não é bem essa palavra. Vai começar a haver uma obrigatoriedade pra que as pessoas tomem esse remedinho, né? O que que eu tô querendo dizer com isso? Pelo sonho eu entendi que vão querer obrigar as pessoas. E esse remedinho, ele não vai ser dado só no local específico onde ele é dado, né? Num posto de saúde, num hospital, não. Então, ele vai começar a ser dado em qualquer lugar onde pessoas frequentem. Pra obrigar as pessoas a tomar. Ok? Então, o que eu observei é que as pessoas não vão poder arrumar desculpa pra dizer que não tomaram. Eles vão disponibilizar isso em qualquer lugar que você for. E mais, vão querer obrigar você a tomar. Tá? Só que eu lembro que no sonho, eu fui bem clara e eu falei que eu conhecia os meus direitos e que eu não ia tomar o remédio. E quando eu falei isso, essa pessoa virou pra mim e não insistiu mais. Mas antes de eu falar que eu conhecia os meus direitos, essa pessoa, esse homem, ele foi bem claro. Ele falou, não, você vai tomar, você tem que tomar, você não tem escolha. Você tem que tomar. Mas ele queria me obrigar a tomar o remédio, né? E eu falei pra ele que não, que eu conhecia os meus direitos e que eu não ia fazer aquilo. E quando eu falei isso, ele se afastou de mim. Então, queridos e queridas, a gente não sabe o que vem pela frente, né? A gente já tem visto rumores aí de que um paizinho, né? Dos olhinhos puxadinhos, né? Tem dito que isso vai se espalhar, esse bichinho da goiaba vai se espalhar de novo por aí, né? E que vai se espalhar rápido. Então, dado as pessoas que estão na organização e no governo nesse período, a gente sabe que a tendência dessas pessoas que estão nos governando nesse período é querer obrigar-nos a fazer coisas que a gente não quer fazer e tem direito de não fazer, ok? Então, é bem capaz de a gente ser obrigado a tomar o remédio, ok? Porém, eu no sonho vi claramente que quando eu me levantei e disse que eu conhecia meus direitos e que eu não ia tomar, né? E aquela pessoa se afastou de mim. Então, meus queridos, eu não sei o que vem pela frente, né? Estejamos atentos, porque a gente já sabe que dias difíceis aguardam a cada um de nós, principalmente a igreja do Senhor, tá? Dias difíceis nos aguardam. E eu não faço ideia do que vai acontecer, a gente não faz ideia do que vai acontecer, mas o Senhor, Ele sempre nos alerta, Ele sempre nos alerta, Ele sempre nos orienta, tá? O que a gente que é cristão deve fazer? A gente deve conhecer a nossa Constituição, né? Conheça. Hoje em dia, gente, em qualquer lugar, jornaleiro, internet, no próprio site governamental, você consegue baixar a Constituição para você ter em casa. Conheça seus direitos, tá? Não deixe que as pessoas obriguem você a fazer nada. Conheça os seus direitos enquanto brasileiros e brasileiras, né? Enquanto cidadãos, conheça os seus direitos, ok? Possivelmente, a gente vai precisar, e muito daqui pra frente, conhecer os nossos direitos para proteger a nós mesmos e para proteger aqueles a quem nós amamos, tá bom? Então, você que é pai, você que é mãe, você que trabalha fora, né? Conheça seus direitos para que você tenha como se defender legalmente, tá? Eu acredito que essa foi a grande mensagem desse sonho, né? Vai acontecer? Vai acontecer. Agora, conheça os seus direitos para que você tenha como se proteger. Conheça seus direitos para que você tenha como se proteger, né?